Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje aqui no canal vai ser a minha maquiagem do dia a dia. Eu tenho mudado bastante o jeito que eu faço, tentado aprimorar em todos os detalhes. Eu tenho usado novos produtos e tenho tentado fazer várias novas coisas pra poder melhorar cada dia mais o jeito que a minha maquiagem fica. E eu tenho recebido vários elogios e eu espero que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, basta clicar aqui e você automaticamente já se inscreve se você tiver um computador. Mas se você tiver um celular, é só tá clicando no botão vermelho, inscreva-se aqui embaixo. E sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Nós vamos começar então colocando o creme facial. Eu geralmente uso esse aqui da BB, que comprei aqui na Alemanha, é pra pele seca. Ou eu uso o protetor solar da Nibia, mas como eu não vou sair hoje, eu vou optar só por esse mesmo. Então, eu passo no rosto todo pra dar uma hidratada. E depois que eu passar, eu vou deixar uns 10 a 15 minutos pra dar uma secada pra não... Eu vou mexer com a maquiagem, que é bom só passar e esperar secar. Tem que passar bastante nos olhos, porque é muito seco aqui, então fica melhor dar uma hidratada. Passar nas mãos também, que é bom. Pode esperar secar um pouquinho. Bom, agora que eu já esperei secar, eu vou estar usando esse concealer da Manhattan, que é a cor... Classic Beige. E eu vou estar usando primeiro só nos meus olhos, porque eu tenho tido muita olheira, então... e também muito profundo aqui. Então, eu prefiro passar só esse, e depois eu passo um outro concealer pra fazer todo o rosto. Então... Primeiro esse. Só em volta dos olhos mesmo. Depois eu vou vir com o meu Beauty Blender, essa esponjinha, e espalhar. Depois que eu já tiver todo o meu corretivo bem espalhado, eu vou vir com a base. Eu tô usando essa daqui da MAC Studio Fix. A cor dela é NC25, que é essa daqui. Eu tô gostando bastante dessa base. Eu usei durante toda a minha viagem agora que eu fiz, e foi excelente. Então... Eu tenho gostado muito dessa e tenho usado essa. Tem gente que gosta de colocar a base nas costas da mão, eu prefiro já colocar no Beauty Blender, porque senão faz uma meleca, e eu não gosto muito. Eu aplico dando batidinhas pra penetrar bastante na pele. E pra quem gosta de uma pele mais coberta, é bom aplicar às vezes duas vezes. Posso dar uma aplicadinha a mais aqui nas bochechas. E eu acho que muita gente não aplica, mas eu gosto bastante de aplicar no meu pescoço também, pra não ficar uma cabeça flutuante. Aí, terminei de aplicar a base. Eu vou aplicar agora o meu segundo corretivo, que é esse daqui da Maybelline Fit, na cor Mel. E aí eu faço o meu contorno. Eu passo primeiro nos olhos, fazendo um triângulo. Depois eu vou aplicar nas marcas de expressão que eu tenho. Eu tenho essa do sorriso, eu tenho um pouquinho aqui. Eu gosto de aplicar um pouquinho aqui pra crescer o queixo. Pra afinar o rosto. Na testa eu faço também um triângulo. E daí eu faço no nariz, tentando ser bem certinho. Porque ninguém merece um nariz torto. Então, tem que ter bastante cuidado na hora de fazer o nariz. E depois eu venho com a esponjinha de novo. E vou espalhar. Passo um pouquinho no pescoço. Vou dar uma alongada. E agora, eu gosto de fazer a sobrancelha e os olhos antes de terminar a pele. Porque se cair também algum resíduo, eu só limpo. Fica mais fácil. Eu tenho usado essa sombra pra sobrancelhas, que é da Essence. Eu gosto bastante. Já tenho usado por alguns anos. Desde que cheguei aqui. Na Alemanha, eu só tenho usado essa. Então, posso aplicar bem certinho com o pincel chanfradinho. Sempre acompanhando o desenho da minha sobrancelha. Daí, eu gosto de vir com uma escova aqui. Só pentear e já dá um melhor efeito. Não muito marcado. Daí, a gente parte pra sombra. Eu vou estar usando essa paleta da Just Nude. Que é um look que eu comprei aqui também. Vou estar usando primeiro essa cor mais clarinha. Em toda a minha pálpebra. Depois, eu vou vir com uma mais escurinha. Vou fazer com essa daqui. Essa mais louradinha. Eu gosto de ter um look, assim, bem natural pro dia a dia. Só um pouquinho de brilho nos olhos. Aí, eu aplico tudo com o mesmo pincel. Porque, pro dia a dia, eu acho que não precisa de tanta coisa, assim. Às vezes, quando eu vou tirar foto, eu gosto de colocar meus cílios postiços. Mas, se eu não tiver alguma coisa pra fazer, assim, eu prefiro só fazer tudo normal, bem tranquilo. E agora, eu vou aplicar essa cor mais escura, esse marrom bem escuro. No final da minha pálpebra. Fazendo, tipo, um formatinho. Deixa eu ver. Depois, dando uma espalhada com esse meu pincel chanfrado. Gosto de cores, assim, bem naturais. Bem tranquilo. Pra... Só dar um tchan no look, não dá aquele... Depois, eu gosto de vir com as mesmas cores embaixo, mas só depois que eu terminar tudo. Agora, eu vou estar utilizando algumas máscaras de cílios. Eu gosto dessa da The Colossal, da Maybelline. É... Da Flash, Wimper e da The Falsies. Eu aplico várias. Eu nunca aplico só uma, porque eu acho que o efeito é melhor quando você aplica várias. Então, eu vou começar com essa daqui. Eu acho que aplicar bastante camadas sempre ajuda. Então, cada camada eu faço com uma máscara diferente. Agora, eu vou aplicar The Falsies. Faço cada cara quando eu passo maquiagem. E agora, eu vou aplicar The Colossal. E agora, eu vou estar aplicando esse bronzer aqui, da P2. O meu é Sunshine Mosaic. Eu gosto de aplicar com o pincel fininho. E fazer o peixinho. Eu gosto de aplicar bem marcado, porque depois eu vou vir com pó e ele vai tirar bastante a cor. Então, eu sempre gosto de aplicar bastante. Depois que eu aplico aqui, então aqui na bochecha, eu gosto de aplicar aqui embaixo. No pescoço, porque... Tira um pouco esse peixinho duplo. Porque ainda muito, eu também não vou ficar aquela marca enorme. Agora, eu aplico aqui na raiz do cabelo. E eu aplico no nariz. Eu tento ser bem retinho, o mais reta possível. Eu gosto de aplicar com o pincel mais fininho. E aí, eu dou um esfumado com os dedos. E passo pro próximo, que é meu blush. Eu usei esse aqui da MAC, na cor Melba Matte. Usando meu pincel de blush. Gosto de aplicar só em torno das maçãs mesmo. Bem colorida. Depois eu vou vir com o meu Studio Fix da MAC. Na cor NC45. E vou aplicar em todo o meu rosto, usando um pincel de pó. Começo no pescoço, pra tirar qualquer marca que tenha. Depois que eu apliquei em todo o rosto, eu gosto de vir com a esponjinha aqui, velho. E eu gosto de aplicar bem rente aos meus olhos. Pra dar uma fixada maior. Daí, eu gosto de continuar os olhos. Vou vir com o pincel fininho. E aplicar aquele douradinho. Bem rei. E depois o marrom escuro. Posso tirar o excesso de sombra que cai. E agora eu vou vir com o meu pó iluminador, se eu achar. Aqui. Esse daqui é da P2, Glow Up Highlighter. E com um pincelzinho bem pequenininho, eu vou aplicar no cantinho interno dos meus olhos. E também gosto de aplicar só um pouquinho com o meu dedo, pra iluminar a sombrancelha. E bem gentilmente o nariz. Só pra dar uma iluminadinha. Eu com um pincelzinho assim, eu gosto de aplicar também. Bem no alto das bochechinhas, pra não iluminar tudo. Depois que eu iluminar, eu gosto sempre de voltar e aplicar a máscara nos cílios inferiores. E por último eu vou aplicar o batom. Eu tenho usado bastante esse aqui da MAC, Velvet Teddy. Que é esse marrom. Adoro esse batom, é o batom favorito. E às vezes eu gosto de aplicar um pouquinho de lip balm por cima. Esse aqui é da marca BB. Só pra finalizar mesmo. E é isso. Ficou pronta a minha maquiagem do meu dia a dia. E aí? O que vocês acharam? E aí, vocês gostaram da minha maquiagem? Eu espero que sim. Essa é a maquiagem que eu faço no meu dia a dia. E eu recebo bastante elogios. Então eu espero que vocês também gostem. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir aqui embaixo pra eu saber que você gostou. E você também pode estar deixando um comentário e dizendo o que você achou ou qual vídeo você quer assistir aqui no meu canal. E você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Eu vou estar deixando elas aqui na tela pra vocês. Ou na descrição do vídeo aqui embaixo. Se você é novo aqui no meu canal, não esquece de se inscrever pra mais vídeos assim. Ou vários outros tipos de vídeo que eu posto aqui. Basta clicar aqui e você automaticamente já se inscreve se você estiver num computador. Mas se você estiver no celular, é só clicar aqui embaixo no botão vermelho e inscreva-se. E é isso pra esse vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.